Eu esqueci-lo várias vezes, mas eu não consigo, acho que não sou boa nesse negócio de esquecer. Ele entra na minha mente sem ao menos ser chamada. Ontem eu sonhei com ele. Ele me beijava, parecia tão real, mas não era real. Era apenas um sonho. Eu acho que eu vou falar com ele. Mas eu, ao mesmo tempo, eu tenho muita insegurança, eu tenho muito medo, vergonha. Amiga, o que eu faço?